Apenuação, saudações brunegas, eu passei aqui rapidinho com as curtinhas do Mengão pra trazer pra você a provável escalação do Mengão, que daqui a pouco às 18h10, alojão pessoa, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu pela segunda rodada do campeonato carioca, lembrando que o Mengão está com sub-20, aqueles mesmo que saíram da copinha para fazer os jogos aí, e detalhe, tem outros também que voltaram para entregar, agora o time principal do Flamengo, vou chamar o time principal do Flamengo, que vai jogar o campeonato carioca, já estão em João Pessoa, vão jogar essa partida, terminando eles voltam pra São Paulo rapidinho, porque amanhã tem mata-mata da copinha, meu irmão, o Mengão tá bem obrigado. Então, o provável time do Mengão que vai enfrentar o Nova Iguaçu, 18h10, hein, marca aí. Vamos ter no gol o goleiro Matheus Cunha, Santiago Ocampos, na lateral direita, Noga e Diegão na zaga, Zé Wellington, na lateral esquerda, Everton, Raio Lucas, Lohan, Tiaguinho, Peterson e Verton. Trazendo pra você novamente, Matheus Cunha, Santiago, Ocampos, Noga, Diegão, Zé Wellington, Everton, Raio Lucas, Lohan, Tiaguinho, Peterson e Verton, meus amigos, casa cheia, 20 mil lugares é o que cabe no Almeidão, 20 mil lugares foi vendido pra ver o Mengão queridão. Cara, eu acho que essa garotada do Mengão vai atropelar. Na verdade, eu tô curioso e tô torcendo mesmo que eles façam uma baita partida, principalmente Peterson, porque o Flamengo tá dando ele de graça pro Atlético Paranaense por apenas 3 milhões de euros pacifixado. Também o Verton, que o Flamengo tava dando ele de graça pro Santa Clara por um milhão depois de um empréstimo, um empréstimo de graça ainda. Enfim, tem Lohan, tem Noga, tô curioso pra ver o Noga também. Flamengo correndo atrás de zagueiro aqui, atrás de zagueiro ali, e esquecemos do Noga, ele mesmo, baita jogador, tava lesionado, tá voltando agora, tô muito curioso pra ver ele também. E além dele, tô curioso também pra ver principalmente Santiago Ocampos, meu amigo, lateral direito, paraguaio, foi convocado pro Olímpico agora, o Flamengo barrou, não deixou ele ir, tá sendo convocado pra seleção principal do Paraguai pra disputar as eliminatórias da Copa do Mundo, ou seja, mano, ó, é mistério, hein, é mistério, hein. 3x0 é meu placar do Mengão. Qual o seu placar pra o jogo desse jogão aí, segunda rodada? Comente aí, quero saber o seu comentário. 3x0 é meu placar. Comente aí, tô curioso pra saber o seu placar, meus amigos. Um beijo. Fica com Deus. Ah, se inscreve no canal, deixa o teu like, você que quer se tornar membro do canal Flamengo, é simples demais. Só você aí no primeiro comentário fixado aí, se tornar membro do canal Flamundi, beleza? Fica com Deus. Mengão, show! Mas Deus, Deus é mais. Tamo junto, nação.